A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Não, o da G25 não é na CNN, é na TV. Não, o da G25 não 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 é na TV. O que é isso? Obrigado. 6, 6, 7, 12... Está cansado, está cansado. Está cansado, está cansado. Está cansado, está cansado. Está cansado, está cansado. Um, dois, três, três. Obrigado, Litor. Passe, passe, passe. Um, dois, três, quatro, cinco. Estamos bem. Um, dois, três. É muito difícil, não é para escutar. Não é para escutar a prata. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL